Olá, você que está acompanhando a programação do nosso portal Fala Litoral, eu sou o Joaquim Rassetti e está começando o nosso jornal Fala Litoral. Hoje, para você que está aí ligadinho, nós vamos trazer, como sempre, um resumo daquilo que aconteceu no dia de hoje. E você que está aí, muito obrigado desde já pela sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso Facebook, pela nossa TV Web, você que está aí ligado na CX TV, na Max Club TV e também na Brasil Ao Vivo TV e, claro, na Olho Vivo Cam. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Lembrando que você pode mandar o seu recado através das nossas redes sociais e nós vamos estar aqui para interagir com você. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. De segunda a sexta-feira, do horário das sete às oito e meia da manhã, eu apresento o jornal Hora Certa, ao vivo, pela Rádio 90.9 FM, Balneário Camboriú e região e também pela 1110 AM de Florianópolis. E claro que esse jornal é repassado aqui, ao vivo, neste horário, na nossa rede, na nossa grade de programação, ok? Então você que está aí, desde já, muito obrigado pela sua audiência, não só nesse horário, mas também às sete da manhã, no nosso Hora Certa. E para fechar o dia, tem esse nosso jornal, um resumo das notícias do dia, mas antes tem o Jornal da Noite, com o Ariel Silva e a Laura Testoni. Eles também, ao vivo, lá da 90.9, traz as últimas informações do dia para você. Sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui no nosso Portal Fala Litoral. E hoje, segunda-feira, você sabe, vamos começar trazendo o resumo daquilo que aconteceu no dia de hoje. Acompanhe! Na terça-feira, a configuração atmosférica não se modifica muito com relação aos dias anteriores, permanecendo no litoral, Vale do Itajaí e em áreas próximas, sob influência da circulação marítima, que é reforçada por sistemas de baixa pressão em vários níveis da atmosfera. O que mantém a chuva persistente, que por vezes vem de forma intensa e em curto intervalo de tempo, acompanhada de raras. O risco é alto a muito alto para ocorrências relacionadas à chuva persistente e intensa, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas. No restante do estado, o calor combinado à umidade disponível favorece a ocorrência de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de temporais isolados a partir da tarde, com risco baixo a localmente moderado para ocorrências associadas. No amanhecer, as temperaturas mínimas oscilam de 11 a 16 graus dos planaltos ao extremo-oeste e de 15 a 19 graus nas demais regiões. À tarde, as temperaturas máximas variam entre 26 a 31 graus no extremo-oeste e no oeste e de 18 a 25 graus nas demais regiões. Na quarta-feira, a instabilidade mais intensa se afasta do estado, permanecendo o litoral sob influência da circulação marítima, que mantém a variação de nuvens, bem como a condição para chuva por algum momento. O que deixa o risco moderado para ocorrências associadas a alagamentos e deslizamentos? A condição para chuva diminui no médio e alto vale do Itajaí, nos planaltos, onde é intercalada com períodos de melhoria. Nas demais regiões do estado, o sol aparece em meio a algumas nuvens. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e em mídias sociais. Para receber os alertas à defesa civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Na Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Defesa Civil, somos todos nós! Olá, sou Álvaro Santos, proprietário da AZS. A AZS faz parte do Grupo Santos. Estamos há mais de 55 anos no mercado. Quero te falar um pouquinho da AZS. Nossa equipe técnica, altamente treinada, altamente qualificada. Os nossos equipamentos de última geração, investimentos contínuos. Mas temos um outro diferencial ainda. Somos parte da rede âncora, fizemos parte dela. Esta rede é a maior rede de autopeças do Brasil e que isso que nos garante competitividade e procedência nas peças. Acontece nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, a cerimônia de diplomação que marca a última etapa do processo eleitoral deste ano de 2022. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto para tomar posse no cargo. A entrega dos diplomas ocorre somente depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados todos os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. Na cerimônia desta segunda-feira, os diplomas que serão entregues vão ser assinados pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Além dos 40 deputados estaduais eleitos ou reeleitos em outubro deste ano, também serão diplomados o governador Jorginho Melo, a vice-governadora Marilisa Benn, o senador Jorge Seife e os seus dois suplentes e os 16 deputados federais que representarão Santa Catarina no Congresso Nacional. A solenidade contará com transmissão ao vivo pelo canal da TVA, do Tribunal Regional Nacional Eleitoral, pelo YouTube da TVA e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Com quantas mãos se conquista o sucesso? Muitos são os desafios. São lutas diárias que travamos para que possamos crescer como pessoas e como empresa. Não são cápsulas, remédios e tão poucos suplementos ou cosméticos. Produzimos amor, carinho e dedicação. Entregamos saúde e bem-estar aos que procuram a Formédica Balneário. Somos o que somos porque acreditamos que podemos proporcionar para as pessoas muito mais. E sabemos que podemos. Quando acreditamos em algo maior, fazemos mais e melhor. 50 anos de tradição, ambiente aconchegante te chama. Um pedacinho da Itália aqui, pra compartilhar com quem a gente ama. Comida típica, daquele jeitinho da mama. Não há quem resistar, macarronada italiana. Via Gastronômica, informações 33670788. Laboratório Ledra, excelência em atendimento. Aparelhos de última geração, mais segurança, confiança e bom atendimento para sua família. O Laboratório Ledra busca constantemente atualização científica, tecnológica, treinamento da equipe, proporcionando resultados rápidos e confiáveis para você. Laboratório Ledra, matriz na Rua Dinamarca e três filiais. Duas em Balneário Camboriú e uma em Itajaí, para melhor lhe atender. Agende os exames pelo 3366-2696. Emergências 3264-8510. Laboratório Ledra, excelência em atendimento. Olá pessoal, eu sou o Alvaro da ZS e vim falar hoje sobre troca de óleo. Fundamental manter um padrão de troca de óleo periódico. Outro cuidado que eu quero alertar vocês é em relação à qualidade do óleo e manter a especificação conforme o fabricante do motor do carro. Nós estamos aqui preparados com tudo isso para poder melhor atender. Venha nos fazer uma visita e Deus abençoe. Tá então, esse é o resumo de notícias do dia para você que nos acompanha sempre. Lembrando mais uma vez que você pode passar a interagir conosco. Sabe como? Vá na nossa página do Facebook, marque como seguidor e notificações. Sempre que entrarmos ao vivo com qualquer informação, a qualquer tempo, você será notificado e vai ficar bem informado. Passe a ser nosso seguidor, indique o nosso Facebook e a nossa página do Portal Fala Litoral. Você sabe que é uma página sempre atualizada com notícias todos os dias para você. Tem a nossa TV, a TV Web, onde você acompanha não só o nosso Jornal Fala Litoral, mas toda uma programação, uma programação muito variada. Chegou aí uma série de programas novos, semanais para você. Então, acompanhe e fique ligado. E claro, não posso deixar de esquecer da nossa Rádio Web Fala Litoral, onde você viaja no tempo com aquelas músicas que vale a pena você ouvir, ok? Então aí, um grande abraço a todos, fique com Deus e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho